Olá a todos! Como é que vocês estão? Canal Luz no fim do túnel neste 6 de abril de 2024, um sábado por volta de 7 horas e 45 minutos da manhã na capital paulista, um sábado levemente chuvoso, por volta de 27 graus. Alguns assuntos aqui trataremos hoje no nosso canal, no nosso vídeo de pão nosso de cada dia. União Europeia, vamos começar com União Europeia. Perseguição atroz aos jornalistas hoje em dia na União Europeia se tornou algo comum, intenso. Um país como Portugal, por exemplo, que tem vários problemas internos, problemas sociais, problemas econômicos, é obrigado a enviar dinheiro e armas para a Ucrânia. Prevê-se aí que com o crescimento, o possível crescimento de um conflito na região da Ásia Pacífico, leia-se, Taiwan, que acabou de sofrer um terremoto, que inclusive parece afetar a produção dos famosos chips que nós usamos nos nossos celulares, produzidos em Taiwan, aparentemente, essa guerra ainda não vai escalar lá na região de Taiwan, como parece ser um desejo da elite norte-americana. Mas então, voltando a Portugal, jornalistas são perseguidos se eles criticam o fato de um país que está o mais longe possível da Rússia e da Ucrânia a ser obrigado pela União Europeia, esse projeto aí do Calergi, vocês procuram aí, Calergi, esse projeto aí de unificação socialista do Calergi, esse bloco europeu, obriga aí, através da pressão que se faz em Bruxelas, que são aquelas pessoas que nunca foram eleitas por ninguém, mas que mandem todo mundo na Europa, com seus projetos aí de ESG, de carbono zero, eles não têm florestas, mas eles querem controlar a nossa floresta amazônica, do Brasil, eles não têm urânio, eles vêm aqui buscar, eles enviam armas, assim, em grande quantidade para os ucranianos, enfim, é complicado, a Europa é um continente, talvez seja o ovo da serpente, a Europa. Bom, não vamos nos estender, vamos voltar aqui, os jornalistas são proibidos de criticar ou acabam na prisão, os psicóticos europeus censuram canais, perseguem, prendem e até matam jornalistas. O Július Assange, do Wikileaks, é só a ponta do iceberg. Então a Europa, o berço da da democracia, do legado greco-romano, está perseguindo por opinião, eles se chamam crime de opinião. A Úrsula, que eu chamo de Úrsula von der Leyen, que é alemã, que é presidente da Comissão Europeia, ela vem exortando, agora, o seu discurso, a sua narrativa mais atual, é que a União Europeia precisa fabricar armas com a mesma intensidade com que fabricou vacinas contra o Covid. Nós sabemos que a fabricação em massa, em larga escala, de vacinas contra o Covid criou muitos efeitos desagradáveis, efeitos colaterais, vacinas feitas a toque de caixa, não costumam ser muito eficazes contra uma certa doença. Aí a Úrsula falou, precisamos de armas na mesma quantidade e velocidade com que fizemos as vacinas. Portanto, você vê que eles têm muita pressa em produzir armas. Tudo é uma questão de quantidade. Para que tantas armas? Será que os europeus agora, que não podem portar armas, porque eles têm lá uma política desarmamentista, que começou, aliás, na Alemanha nazista, desarmar a população civil. Para que tantas armas, dona Úrsula? Ah, é para vender para a Ucrânia, ou fornecer de graça, sei lá o que eles pretendem. O fato é que a Rússia não vai perder a guerra da Ucrânia. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Uma entrada direta da OTAN na guerra seria um desastre para a Europa e para a própria OTAN. Ou seja, eu posso estar errado, mas eu acho que a OTAN não pode, não consegue vencer a Rússia numa guerra direta. Isso seria fatal. Não só para a OTAN, mas principalmente para a Europa. Veja, então, esse é um ponto. A OTAN não pode vencer a Rússia numa guerra direta. Fato que afeta diretamente a Europa, porque é no seu território onde isso se daria. Os Estados Unidos travam uma guerra econômica com a China. Veja, eu não creio que o mundo vai para uma terceira guerra mundial. Ela está numa terceira guerra, mas ela não é uma guerra nuclear. Quando eu falo terceira guerra, estou me referindo à guerra nuclear. Então, veja só, você tem aí a Europa como um cenário de guerra entre a OTAN, que é um órgão militar pró-Ocidente, controlado pelos Estados Unidos, e ao mesmo tempo, você trava uma guerra militar contra o seu principal inimigo, que você designou como sendo a Rússia. Mas você também quer travar uma guerra econômica contra a China. Veja, eu não acho que os Estados Unidos vão acabar, vão desaparecer, vão perder. Eles vão ficar em segundo plano em algum momento, no decorrer desse século. Isso é inevitável. Os Estados Unidos não vão ser mais o poder hegemônico econômico do mundo. Isso eu tenho como uma coisa certa. Sei lá, é uma previsão. Eu acho que tem uns 95% de acerto. Mas os Estados Unidos não vão desaparecer simplesmente. Eles não vão sobrar se a China vencer finalmente a guerra econômica. Aliás, eu acho que já está vencendo. Então, essa estratégia totalitária do mundo ocidental, por que aquela totalitária? Porque querer espalhar o liberalismo maçônico, criado lá na Revolução Francesa, com Montesquieu, com tudo que está por trás do liberalismo, que hoje é o neoliberalismo, quer dizer, e a democracia, e a liberdade, enfim, e a cultura ocidental, entre aspas, judaico-cristã, quer dizer, espalhar isso para o mundo, através de uma estratégia totalitária, querendo forçar todos os povos do mundo a se submeterem a esse modo de vida, que a gente sabe é um modo de vida um tanto quanto artificial, e que depende profundamente de se manter um sul global submisso, impossibilitado de desenvolver-se do ponto de vista industrial, do ponto de vista do próprio capitalismo, do ponto de vista de agregar valores às suas matérias-primas, quer dizer, o sul global é sufocado pelo norte global, dado que sua estratégia totalitária de manutenção desse liberalismo significa protecionismo para si e liberalismo para você. quer dizer que esse liberalismo, ele vai até um certo ponto, eu acho que isso não vai crescer e essa estratégia vai fracassar, só que esse fracasso ele é gradual, ele é lento. Aí falando ainda sobre a OTAN, olha, tem muitos artigos aí sobre a possibilidade da OTAN, estendendo um pouquinho mais nessa análise, olha, a OTAN vai ingressar uma guerra direta contra a Rússia na Ucrânia? Bom, na imprensa espantalho isso vai acontecer, né, que a OTAN vai entrar na guerra contra a Rússia, né, mas na verdade isso é uma piada, em primeiro lugar porque a OTAN já tem perdido muitas armas e muitos homens no solo ucraniano nos últimos dois anos, esse é o primeiro ponto. Bom, o que acontece? Você tem aí uma narrativa, né, essa soberba do ocidente de que ele não vai ser derrotado nunca, que a civilização ocidental finalmente vai ser a civilização hegemônica do mundo, quer dizer, essa coisa do império, né, que vem do império romano, né, então assim, então os países europeus eles tendem a assumir, né, que enquanto membro da OTAN ele está protegido, né, mas na verdade assim, você tem uma forte onda de protestos, né, em todos aqueles países europeus, aqueles países da União Europeia, né, e que são controlados aí pelo eixo Washington, Londres e Bruxelas, quer dizer que eles então eles vendem a ideia de uma OTAN forte, mas tudo isso não passa de garganta, né, por exemplo, como é que eles vão dar assistência efetiva à Ucrânia, né, eles já planejaram isso, o Jans Stottenberg, que é o secretário-geral da OTAN, ele já sabe, assim, como que ele vai armar novamente a Ucrânia, qual vai ser o próximo game changer, será o F-16, então assim, na última reunião aí dos ministros da OTAN, né, segundo consta, discutiram a forma de fornecer a assistência à Ucrânia de uma maneira mais firme e permanente no futuro. Quer dizer, é mais do mesmo, né, até o Wellington falou, o Cazuza cantou, eu vejo o futuro repetir o passado, né, do Cazuza, né, quer dizer, eles vão continuar batendo nesta tecla, né, aí o Stottenberg enfatizou a importância de apoiar a Ucrânia neste momento mais crítico, destacando que os ucranianos continuam defendendo o seu país com muita habilidade, muita bravura. Pessoal, é uma mentira, mortífera, as imagens reais mostram jovens perdidos pelas ruas das cidades da Ucrânia, os poucos jovens que sobraram, né, porque na Ucrânia você não tem mais homens. Esses jovens são literalmente caçados nas ruas pelas milícias neonazes do Zelensky e jogados nos frontes, nos campos de batalha para morrerem. É isso que as imagens mostram, e não é imagem feita pela IA, é imagem feita pelo celularzinho aí e colocada aí no TikTok. Então os Estados Unidos resolve proibir o TikTok para que as pessoas não saibam a verdade, porque o TikTok tem muita porcaria, mas também tem muita coisa real, verdadeira, que as pessoas colocam, né. Então ao mesmo tempo que o Stoltenberg aí promete apoiar a Ucrânia, ele que é o governador da Europa, né, ele diz que a OTAN não vai tomar parte no conflito. O que que é isso? Como é que é possível? Ele promete apoiar a Ucrânia de maneira incondicional e para sempre. E ao mesmo tempo ele diz que a OTAN não vai entrar numa guerra direta contra a Rússia, na terra do iluminado Zelensky. Quer dizer, o amalucado afirma que a OTAN continuará sendo uma aliança defensiva. Sabe, é desde a década de 90 que a OTAN é uma aliança de maneira ofensiva, aliás, brutal, sangrenta, genocida. A Iugoslávia que o diga, a Líbia que o diga, países da África também que o digam, né. Quer dizer, a OTAN ela tem sido muito agressiva, ela só não consegue ser agressiva com vocês sabem quem, né. Faltou combinar com os russos, como dizia o Mané-Garrincha. Você já combinou com os russos aí a sua tática, o 4-3-3 aí? Bom, o joguinho agora é chamar de autoritário qualquer país ou líder que não se rende às piratarias do Pentágono e da OTAN. Depois que eu comecei falando, então você prende o jornalista, né. Então você, ah, você tá dizendo que a Rússia tá vencendo? Ah, olha, o que que ele falou? Ah, Portugal não pode enviar armas e dinheiro pra Ucrânia? Olha, jornalista tá... e assim eles perseguem, né. Stoltenberg afirmou que a Rússia recebe apoio de países autoritários, que a Rússia é autoritária, olha só. Por exemplo, a China, a Coreia do Norte, o Irã, os países que são ditos assim governados por autocratas, né. E aí o Stoltenberg enfatizou a importância das nações com ideias semelhantes, com ideias semelhantes. Por exemplo, com a ideia de que só nós vamos pro céu, que todos eles vão pro inferno, com ideias como, é, nós temos o Deus do amor, né, o Deus deles é, eles são politeístas, com ideias como, é, olha, nós temos a democracia, a liberdade, a cracolândia, o voquismo, né, nós temos a verdadeira liberdade, eles não, né, eles combatem os traficantes, né, eles têm ideias estranhas, né, eles têm líderes que são realmente líderes, eles não têm democracia como nós, né, nós temos, assim, um boneco, um palhaço a cada quatro anos, né, que a gente chama de presidente, né, olha, eles não têm ideias parecidas com as nossas, né, eles são governados pela força, ao passo que nós somos governados pela lei, a lei, né, a lei de, a lei genocida, né, contra o povo ucraniano, né, ou contra o povo palestino, né, sei como é que é essa lei, né, há quem leve esses vendedores de maconha a sério na grande mídia, né, veja, o fato é, vamos falar a verdade, vamos falar, vamos botar como diz aí o Reinaldo Azevedo, vamos botar os pingos nos is, né, os idiotas estão no poder na Europa, né, e os incautos aí, os desprevenidos acreditam em suas lindas intenções que eles vendem nas suas mídias, né, o que quer que aconteça no mundo, vamos fazer aqui uma análise geopolítica, a Europa parece cada vez mais incapaz de se recriar, de se refazer e de retomar aí a sua narrativa, talvez ela tenha que voltar aos seus dogmas, né, o fato é, o islão e a imigração estão comendo a Europa por dentro, a análise que deve ser feita é a seguinte, na melhor das hipóteses, regimes fascistas, neonazistas, voltarão com tudo na Europa, é por isso que eles apoiam tanto o regime neonazi da Ucrânia, né, ele tem um pé lá, né, então essa volta dos regimes fascistas de extremo-direita, né, regimes neocons, é inevitável na Europa, isso vai trazer grande instabilidade e violência, quer dizer, então eu produzo guerras na Lívia, na Ucrânia, aí eu vou lá e depois depois os imigrantes vêm pra onde? Pra quem causou a guerra, né, que é a própria Europa, né, e os Estados Unidos, lógico, só que os Estados Unidos ele é muito mais esperto, ele tá lá longe, né, quer dizer, então o problema dos Estados Unidos não é com a, não é tanto com a imigração, por exemplo, líbios, imagino que os líbios não vão para os Estados Unidos, os iugulavos, os ucranianos, quer dizer, quem tem mais condição, naturalmente vai, o problema dos Estados Unidos é a mexicanização ali nas fronteiras, né, então vamos dizer, na melhor das hipóteses, a Europa será tomada por regimes fascistas, na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, na pior das e a mente, dada a sua autossuperestimação atávica, eles têm uma autoestima, assim, que é, assim, quase que mirabolante, né, é uma autoafirmação, uma autoestima, assim, que eles se consideram os lindos, os puros, os bons, eles são a estátua de Davi, feita pelo Michelangelo, né, o mais lindo, o mais belo, o mais puro, o mais racional, o mais equilibrado, né, o welfare state para sempre, o bem-estar social, tudo isso está virando pó, né, mas então ele vai crer o quê? Que a OTAN deve travar uma guerra contra a Rússia, aí na pior das hipóteses, e na melhor das hipóteses, ele vai ter aí uma Europa com muita instabilidade e violência, justamente por causa da volta aí desses regimes fascistas, né, que vão crer que eles podem conter a ação da migração, da imigração é, muçulmana, né, por falar nisso, se você perguntar aí para a inteligência artificial quantos muçulmanos existem no mundo, você vai encontrar aí de 1.9 a 2 bilhões de muçulmanos, né, ao passo que árabes, existem mais ou menos 500 milhões de árabes, é verdade que a maioria dos árabes são muçulmanos, uns 80% dos árabes são muçulmanos, agora você tem muitos mais muçulmanos na Ásia, talvez 60% dos chamados muçulmanos estão na Ásia, uns 20% estão no próprio ocidente, nos países árabes, né, e o restante está na África, no Oriente Médio, né, então assim, aí você pega um país lá como Israel, que tem um deus de vingança, né, então ele afirma ter recebido um ataque lá no dia 7 de outubro, e aí ele resolve descontar nos 2 bilhões, aquele povinho lá de israelenses, né, porque o povo árabe, o povo muçulmano, pouco a pouco vai se identificando com a causa palestina, com a causa da resistência palestina, bom, eu acho que os caras estão entrando aí num círculo de fogo, então assim, você sabe, o escorpião, quando ele entra num campo minado, num campo de fogo, se você cercar um escorpião com fogo por todos os lados, ele não vai se jogar no fogo, não, ele vai se picar, vai picar a si mesmo, né, quer dizer, num momento ele tá assim atacando o fogo, né, ele tá atacando o fogo, porque ele tem também boas armas, né, bons exércitos, agora é complicado, viu pessoal. Bom, aí olha só, agora alguns adendos assim, pequenos assim, veja, existe uma ordem multipolar no mundo, em formação, aí começou a se formar mais solidamente após a operação especial russa na Ucrânia, uma ordem multipolar, de certa forma, é uma miragem, não é uma coisa ainda real e realizada, né, antes de existir uma ordem multipolar, vai haver uma grande desordem, geral que nós já estamos vendo aí essa desordem, essa desordem geral já está em pleno curso, quer dizer que antes de você ter uma ordem multipolar, de um mundo efetivamente baseado em regras, coisa que não passa de uma falsa narrativa aí do ocidente coletivo, de que eles estabelecem uma ordem baseada em regras, que é de regras que eles nunca seguem, regras para você e para mim a liberdade democrática, né, e o neoliberalismo. Então, assim, eu acho que essa tese aí da ordem multipolar, ela é uma coisa que poderá acontecer num longo prazo, né, num curto prazo, a gente está tendo uma desordem geral, com função das próprias exageros totalitários aí do próprio mundo ocidental, da própria excepcionalidade aí dos Estados Unidos de se quererem como policiais do mundo, quando eles estão mais parecidos com pistoleiros, né. O mundo vai achinesar? Será que a China, com o crescimento econômico da China, será que a Rota da Seda vai vingar finalmente? Claro, eles precisam de ter alguma paz, né, com guerra na Ucrânia, com guerra no Oriente Médio e depois com o escalamento do conflito em Taiwan, na Ásia Pacífico. É difícil que você possa consolidar aí o projeto da Rota da Seda e o crescimento do mundo multipolar aí, do qual depende a própria Rota da da Seda, né, porque o crescimento do mundo multipolar, lê-se, BRICS, né, porque quando você ataca a Rússia, um atentado na Rússia, quando o Israel destrói um hospital e ataca uma embaixada do Irã, membro dos BRICS, quem que está sendo atacado? Os BRICS estão sendo atacados, indiretamente o Brasil está sendo atacado, então o Brasil precisa abrir o olho, né, também. Então a pergunta que eu fiz, o mundo vai se achinesar neste século? O que significa isso na prática? Veja, pessoal, quem acha que o regime chinês é comunista, é socialista, assim, não entende nada de política e de geopolítica. Isso pode ser na narrativa. O regime chinês, ele é muito mais parecido com o fascismo italiano, que é um regime forte, nacionalista, né, de defesa do interesse nacional, de Estado forte e de corporações industriais sólidas, controladas pelo próprio Estado, é a própria teoria do fascismo italiano. Isso é muito mais parecido com o que nós temos lá, só que é uma coisa à moda chinesa, né. Quer dizer, ele não é uma coisa absolutamente totalitária, como é o nazismo. Ele é um nacionalismo confucionista, né, tem uma coisa diferente por trás que o ocidental não compreende, né. Mas, assim, como que vai achinesar o mundo? É, pessoal, é assim, vai ser um sistema onde a segurança, o dinheiro no bolso e o consumo são muito mais importantes do que a liberdade, a democracia, democracia, o liberalismo, né. E voltando, então, à questão da expansão islâmica, que eu estou fazendo algumas análises, aí, pressupondo a esses três blocos, né, o bloco islâmico, o bloco eurasiano e o bloco ocidental americano, bancário, vamos dizer assim. Então, como eu falei aí da OTAN, da Europa, da expansão islâmica, da imigração, que as guerras eternas do ocidente geram a expansão islâmica. Por quê? Porque eu acho que o islamismo, ele sequer alcançou ainda o seu ponto máximo. Quer dizer, aquilo que mais, a religião que mais cresce no mundo é a religião islâmica. E cada vez que o ocidente coletivo promove mais uma de suas guerras, a imigração aumenta consideravelmente. Israel já virou um bicho peçoento, como eu disse, um escorpião cercado de fogo, né, é um bicho irado, né, é um bicho, assim, psicótico, lá no meio do Oriente Médio. Isso não tem solução, pessoal, infelizmente. O islão, se você for analisar o islão, em termos gerais, ele é moderado. O seu crescimento, o crescimento do islão, decorre em grande parte do franco crescimento demográfico do islamismo e das instabilidades geradas em seus países de origem. Quer dizer, se o excepcionalismo americano e o ocidente coletivo não criasse essas guerras, como ele criou no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, na Iugoslávia e agora na Ucrânia, você não teria essa expansão islâmica, por exemplo, para a Europa. E para terminar o vídeo, vou falar sobre a generala estadunidense, a Laura Richardson, a generala, foi recebida com tapete vermelho pelo bufão Jamier Milley, que se gaba de ter 57% da opinião pública favorável às suas draconianas medidas neoliberais na Argentina. Pessoal, o que os Yankees querem? Eles querem o lítio da Argentina e vão construir uma base militar na Patagônia. Isso para se somar à base britânica nas Ilhas Malvinas. Sem esquecer aí as novas instalações militares da CIA na Guiana e Sequibo. A ideia é manter os países da região latina e hispano-americana completamente subjugados, no caso de Brasil e Argentina, é facílimo. Porque aqui, no Brasil e na Argentina, a visão de Rambo na TV faz o latino e o hispânico ganir a reganhar as ancas e começar a andar de quatro. Quer dizer, o pessoal tem fascínio aqui, fascínio sexual, pelo Yankees estadunidense. Para melhorar o canil, o Brasil vai entregar, muito feliz, o seu urânio para o Macron fingir que ele é o galinho preferido de Napoleão. Freguês dos russos, aliás, né? Pessoal, os anos bons do Brasil foram entre 1960 e 2010. Pode-se prever aí uma favelização, uma mexicanização geral do Brasil, se não surgir logo um mago, talvez um novo Getúlio Vargas. E os Estados Unidos estão colocando as suas garras na América Latina. Deu para perceber esse movimento da Generala, de colocar esse Milley. Quer dizer, aqui no Brasil você ainda teve aí um fôlego antes do Brasil neoliberalizar de vez. Processo que estava sendo levado a curso com o Jair Bolsonaro. Muito bem, pessoal. Então, sendo que tínhamos para hoje, o vídeo já ficou um pouco longo, eu sei. E o canal de livre expressão, de livre pensamento, de mídia alternativa, de mídia independente. Traga um seguidor para o nosso canal, o nosso canalesco, luz no fim do túnel. Descrição do vídeo, aí na descrição, a descrição do vídeo, na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.